Olá pessoal, sejam bem-vindos para o Balcão de Empregos, onde a gente vai mostrar para vocês as vagas de emprego disponíveis na cidade de Juar. A Drogacis está contratando operador de caixa interessados em entrar em contrato no número disponível ou levar currículo na empresa, que se encontra na Avenida Rio Arinos, número 1906, no bairro Santa Cruz. A EcoPower Energia Solar também está contratando na área de vendas e precisa ter CNH. Interessados em levar currículo na EcoPower, em interesse, Rua Belo Horizonte, número 25, Centro. Master Telecom, a oportunidade de emprego é de instaladores, requisitos de ter CNH-AB, disponibilidade de viagens e trabalho em altura. A segunda vaga de emprego é da Blinds Vidros, está contratando um auxiliar de marmoaria. Não é preciso ter experiência, interessados devem levar o currículo ou comparecer na loja na Avenida Mato Grosso, ao lado da Igreja Matriz. Agora indo para o Super Bela Vista e Atacado Bela Vista, temos várias vagas de emprego. Temos vagas de açougueiro, operadora de caixa, operador de loja, empacotador, conferente e encarregado de setor. Os interessados devem entregar o currículo nos seguintes interesses. A Paiva Distribuidoras está precisando da vaga de ajudante de entrega e motorista. É necessário apresentar currículo e para a vaga de motorista possuir em mãos a CNH. Vocês podem estar procurando na Rua Alessandra Maria da Silva, nº 646E, quadra 38, Setor Industrial, ou na Avenida Rio Arinos, próximo à Acre Vale. Na conveniência, Bandeirantes está precisando de atendente. Os requisitos é ser maior de idade e disponibilidade de horário. O Vale Supermercado está contratando operador de caixa, de preferência ser mulher, do horário das 7h da manhã às 19h, 2h de almoço e 3 folgas no mês. Ajudante de açougue, de preferência ser mulher, o horário das 6h30 às 19h, 2h de almoço e 3 folgas no mês. Levar o currículo e falar com a Mariana na Rua Aracaju, 222N, no bairro Aeroporto. Fazenda Bernec também está com vagas disponíveis. Está precisando de auxiliar rural para a pecuária, auxiliar de produção serraria, auxiliar florestal, carpinteiro, técnico de automoção, eletricista industrial, mecânico de linha amarela, operador de caldeira. Endereçados deverão encaminhar o currículo para o e-mail. O São José Supermercado também tem vagas de emprego disponíveis. 4 jovens aprendizes, 4 embaladores, 4 operadores de caixa, 4 repositores, 1 açougueiro, 1 salgadeiro, 1 auxiliar de salgadeiro, 1 auxiliar de padeiro, 1 atendente para lanchonete, 1 atendente para padaria, 1 vendedora, 1 telefonista, 1 estoquista, 1 repositor de hortifruti interessados em entrar em contato. Esse foi o quadro Balcão de Empregos. Lembrando para vocês seguirem as nossas redes sociais e acessar o site Amplitude News. Música Música Música